tá falando Clip Games, fazendo mais um episódio de Pipas Combates e essa preula tá com o vírus então galerinha, vamos contra uns babacas e quem tá comigo aqui falando James James Michael Xtreme nós vamos fazer mais um episódio de primeira vez que ele faz um episódio comigo então galerinha o próximo episódio vai ser nós dois de novo só que eu contrai ele então galerinha nós vamos mandar mais duas raia ou eles vão mandar minha raia e o meu raião pode ver a visão galerinha a uma coisa que você esqueceu escolheu serol já peguei serol não ó deixa eu abrir a boca velho velho deixa a gente ficar aqui então galerinha então Minecraft galerinha a gente fizemos um episódio então compartilha esse vídeo galerinha e vai vir mais vídeo para vocês cara venceu que droga eu nem tomei gelo o cara venceu então galerinha vamos mandar mais duas raia eu acho que você só vai tomar um bate agora é o Michael Xtreme que vai mandar que vai mandar foi cargão bota outra e tá chocando free 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 ah dá mal que réu só bateu aí só tocou meu par pelo menos eu cortei mais que você cortei duas e você zero que que você falou que que você falou ferro roca aí com raiva galerinha vou pegar o meu chileno é chileno né que chileno são sabe lê? pó de ferro tanto faz galerinha chileno pó de ferro são tudo meu tudo a mesma proa E você vai tomar um papá? Pra lá ou pra lá? Pra lá, pra lá. Pra rua? Não, pra lá. Ou pra lá. Cala a boca. Galerinha, meu amigo aqui, ele tomou um tapa. Dessa vez, não cortei nenhuma. Galerinha, o boiolinho aqui só tá tocando no fio da gente. Nossa, vamos trocar o máximo. O máximo, eu e o meu outro primo faz a limpa, parceiro. Então, galerinha, a gente só vai tocar nos caras. Galerinha, cortei um babaca e perdi a minha raiva. Estão morrendo, cortou e aparou esse manelo. Só vou descer dos carregos. Eu vou gravar e retalhar. Então, galerinha, a gente vai gravar um vídeo por um pouco de segundos. E compartilhe e bote no comentário do que que tá faltando nessa merda. Nessa preula. Fala muito palavrão. Nessa preula. Igual o Authentic Games fala. Eita, preula. Falar que nem o Venom Extreme. Maldito. Nossa. Maldito. Entrou um negócio na tela pra atrapalhar. Nossa. Então, galerinha, esse episódio vai ficando por aqui. Falou.